Vou sair agora contra o Krejima. Loser's Final. Quem vencer vai fazer a final com o Clever. Aqui é a última disputa em melhor de 3, a final vai para o melhor de 5. O comentarista abandonou o barco. Acho que é porque eu não quero. E o Renan vai com o Sheigo para cima do Spinal. Começou bem o Renan, porém o Krejima a gente já está em uma boa defesa. Um jogo mais truncado. A Krejima conseguiu aplicar um bom combo para tirar 30%. Queima a barra da sombra. Vai levar um round. Levou o round. O cara da sociedade. Renan vai para uma resposta agressiva. Tem barra para queimar. Não queimou. Mas ela sim fez um... Belo estrago. Spinal zoeiro agora. Ela consegue levar uma barra. Vai ser um footsie monstro. Belo combo breaker do Krejima. Gasta a barra. Tem mais uma. Vai levar. Vai dar ultra. Não deu ultra, mas leva a primeira luta. Vai levar. Pressão total agora o Renan. Estamos no campeonato. Chegamos na final da Losers. Renan na pressão, precisando ganhar para manter o sonho. A questão é Quem vai levar esse um milhão, hein? Hum Boa pergunta Agora a caveirinha contra o robô de cara assustado Pegou o Gore A surpreender, vai pro duelo de teletransporte Deu short e nóia, punido Conseguiu quebrar ali com o breaker Tô na reta final E a audiência vai aumentando Tentou se prender O Kraidmar tem uma bela vantagem Em combo breaker, né? Ele tem bastante habilidade pra dar breaker Isso que é bom Errou o tempo do ataque Gastou a tua barrinha sombria Boa chance pro Renan Igualar a luta Surpreendeu no teletransporte Não conseguiu finalizar Comprovando aqui o comentário do Kleber Que o Kraidmar tá muito monstro nos combo breaker Agarrou, levou Vamos lá Para o round decisivo Olha ele Breaker atrás de breaker Olha o Spinal machucando E muito esse furor Conseguiu surpreender Renan na pressão total E vai levar o Kraidmar Se ele vai fazer malabarismo Cachorro ultra Desbancou o favorito Renan na LK está fora Kraidmar vai ter a sua revanche contra o Kleber Vamos para a grande final Vamos para a grande final